Supremo Tribunal Federal formou maioria pra flexibilizar ou basicamente pra acabar com o dispositivo que a gente tinha no Código de Processo Civil que impedia, né, se você for juiz, né, e tem um parente seu, trabalhando numa banca de advocacia, você não poderia julgar nenhum caso, né, nenhum cliente daquela banca. Não necessariamente um cliente direto seu, mas qualquer cliente daquele escritório de advocacia pro qual você trabalha justamente pra você manter, né, princípios éticos, princípios da moralidade, da impessoalidade, né, justamente pra você manter a confiança na justiça de que ninguém vai ser beneficiado ou prejudicado por ter amizade ou inimizade com um juiz, né, ou com um ministro, não é, com um desembargador. E o Supremo Tribunal Federal, né, já formou a maioria, ou seja, já vai decidir, já vai afirmar o entendimento de que sim, ministros do Supremo Tribunal Federal e juízes de todas as instâncias vão poder julgar casos em que os seus filhos, suas filhas, seus pais, a sua mãe, suas mães, os seus parentes trabalham como advogados. Isso é um absurdo, isso é um escárnio. Que nojo. Não está tendo a devida atenção, né, isso deveria estar estampado nas manchetes de todos os jornais, deveria ser destaque em todas as rádios e em todas as TVs. Pois é, não é? Como pode o ministro do Supremo Tribunal Federal, como pode o Supremo Tribunal Federal, primeiro, atropelar mais uma vez o poder legislativo, rasgar uma norma determinada pelo poder legislativo pra garantir ética, pra garantir transparência em julgamentos. Se eu sou juiz, tenho uma filha que está no escritório, é evidente, é óbvio que pra manter a integridade da justiça, eu devo ser impedido de julgar qualquer caso do escritório pro qual minha filha trabalha. É óbvio, velho. Porque o risco, a chance de haver corrupção, de haver tráfico de influência, é gigantesco, né, quantas vezes a gente já não viu juízes sendo condenados por venda de sentença. Quantas vezes a gente já não viu casos de corrupção no poder judiciário. E agora, isso fica ainda mais fácil. Porque tá permitido por entendimento do Supremo Tribunal Federal que, se eu tenho uma filha advogada e eu sou juiz, né, aquela filha não pode advogar num caso que eu julgo. Esse impedimento tá mantido. Mas eu posso julgar casos do escritório ao qual a minha filha tá associada. Isso é realmente bizarro. Isso é absolutamente inaceitável. E infelizmente a gente não vê o nosso Senado reagindo a isso. Os senadores que têm o poder pra colocar um freio nesse tipo de abuso e de imoralidade. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo que tá tendo repercussão, inclusive, internacional. Nossa Suprema Corte tá sendo, né, objeto, né, tá sendo alvo. Tá sendo, hoje, sendo colocado um holofote sobre ela de vergonha. Porque, por causa desse tipo de atitude. Isso aqui é, literalmente, né, o judiciário advogando em causa própria. Associação dos Magistrados Brasileiros. Aquela mesma associação que, na reforma administrativa, eu briguei pra colocar o judiciário dentro da reforma. Assim como nós, também, parlamentares, eu briguei pra colocar dentro da reforma. E aí eles vinham aqui dizer que se ficassem na reforma administrativa, que se acabasse com férias de 60 dias, ninguém mais ia querer ser juiz. Ia ter um êxodo, né, todo mundo ia sair da profissão, né. Essas mesmas associações que ficam defendendo aumento de salário pra quem já tá no 1% mais rico da população, sendo financiado com o dinheiro do mais pobre. Essa associação foi lá, ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma associação de juízes, ingressou com uma ação na justiça, que foi julgada por juízes da Suprema Corte, que entendeu que juízes podem, sim, julgar casos de escritórios aos quais os seus parentes estão vinculados. É uma imoralidade completa, escancarada, descarada. Eu parabenizo os ministros do Supremo que votaram contra esse entendimento, contra essa medida, mas, infelizmente, a maioria da Suprema Corte, né, aceitou, topou. É um negócio absurdo a quantidade que você tem de juízes julgando casos, né, em que a filha, né, em que o filho... Relação, assim, direta, não é nem primo, não é nem um negócio um pouquinho mais distante, não. Nós estamos falando de pai, de mãe, né, nós estamos falando de filho, de filha, que tem escritório de advocacia ou que trabalha em escritório de advocacia e que, muitas vezes, atua na vara daquele juiz. Atua no STJ, atua no STF, atua nas cortes superiores, no TST, no STM, né, no TSE, em outras cortes superiores, em que o ministro tem ali, né, um filho, uma filha, um parente, né, dentro do escritório de advocacia. Isso é pedir, e eu até, por falar em pedir, eu até esqueci de pedir pra você compartilhar esse vídeo, pra você deixar o seu like, pra você clicar no sininho pra receber as notificações, porque a indignação é tanta, né, porque, continuando meu raciocínio, esse entendimento é pedir pra que haja aumento de venda de sentença, é pedir pra que haja tráfico de influência, é pedir pra que o sujeito vá lá e insinue pra uma das partes de um processo que aquele processo só vai avançar, ou que aquele sujeito só vai ter a razão naquele processo, se contratar um escritório em que o parente daquele juiz trabalha. É pedir pra que isso aconteça, é dar o incentivo e dar o véu de legalidade pra uma imoralidade e pra uma ilegalidade prevista pelo legislador, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República. E eles atropelam o Congresso Nacional e atropelam o Poder Executivo com essa decisão. E senadores que foram eleitos com discurso de direita, foram eleitos dizendo que iam defender o parlamento, que iam defender suas prerrogativas, que não iam ter medo de enfrentar acordos superiores, Vê lá, quais parlamentares que têm coragem de fazer um posicionamento como esse que eu tô fazendo? Qual senador que tem coragem de fazer um posicionamento como esse que eu tô fazendo? Se juntar meia dúzia é muito, se juntar seis senadores que têm a coragem de falar sobre esse tipo de absurdo, já é muita coisa. Agora, pelo menos uns 30 foram eleitos com discurso de direita, dizendo que iam defender a separação dos poderes, que iam defender as prerrogativas do legislativo e não iam aceitar abuso do judiciário. Aí o que a gente vê na prática, o Senado aceitando com votos de senadores, aliás, que se dizem de direita, até de senadores bolsonaristas, votando no advogado do Lula pra ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí no final fazem um acordão, viram um clubinho e tá tudo certo, tá tudo arrumado, tá todo mundo em casa. Isso é absolutamente inaceitável. Por isso que eu digo e reforço tanto a importância da gente ocupar os espaços. No ano que vem, nós vamos ter eleições municipais, nós precisamos fortalecer a direita nas prefeituras e nas câmaras de vereadores, pra quê? 2026, se a gente quer, de fato, restaurar o equilíbrio entre os poderes, nós precisamos eleger e renovar esse Senado, que vai ter dois terços das cadeiras renovadas, né? Não só trocar com um nome diferente, mas com um nome que tenha coragem de defender o parlamento. Nós precisamos focar nesse projeto, porque senão, meu amigo, quando a gente parar, já tá chegando, já tá chegando num momento em que é tarde demais, em que não tem mais volta. Antes que isso aconteça, a gente precisa estabelecer as nossas bases e a gente precisa eleger uma bancada forte, principalmente no Senado. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Tchau, tchau.